Funciona? Funida com a caralha de produção. É, bonita. Sim, você vai gostar, vai ser sucesso. Uma galeta, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meu Não, para, 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 para. Caralho, você cortou o barato do mês. Foda-se, meu Deus. Eu vou tecer no copo de medo. Basta as duas coisas. Ou não, se eu quiser experimentar um tolo. Meu amor, você não tem que querer nada. Quem sabe quem é melhor para você sou eu. Ele pensa que é Deus. Não, ele é meu primo, mas eu te estou. A família está demais. É Deus, Prancenatra e ele. E eu vou parir Jesus Cristo. E carecidamente, dois tons para baixo. Dois tons para baixo. Vamos dar uma noção, senhor Grauco. Faz a final. Perguntas da memória. E o filho da puta, terraza. O Madalena, o meu peito percebeu. Que o mar é uma gota. Comparado ao pranto meu Venha um dia. Vamos dar umaのは podido a partir. Que o nosso amor existe Com seu prato, alegre ou triste Madarena Madarena, Madarena Madarena Vai, cabelo, cabelo Madarena, que Deus se descer Quem não pode se admitir Quem não nosso amor E essa é eu A tela do pai Sem a vizca no albite Que o nosso amor existe Com seu prato, alegre ou triste Oma, omada Madarena 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 Madarena